Oi gente, tudo bom? Hoje eu estava mexendo as minhas plantas e resolvi fazer o replante dessa daí, que eu não lembro o nome agora, mas depois eu deixo bonitinho lá na descrição. Eu coloquei ela no vaso maior, na esperança de encher o vaso, só que eu acho que eu acabei molhando demais e aí tem folha seca, tem folha podre e tirar assim só com as mãos para mim ficou difícil, então eu comprei essa ferramenta aí, que é essa pinça, nossa senhora, que vale muito a pena para tirar essas folhas menores e para tirar também, sabe, daquelas outras plantas que tem folha seca lá no meio, que a mão ou o dedo a gente não alcança, essa pinça aí é show de bola, vocês podem comprar que vale a pena. Olha aí, dá para ver, aí dá para ver bem, né, o quanto essa pinça se torna prática, né, para esse tipo de trabalho aí, a gente consegue tirar todas as folhinhas sem machucar a planta, sem machucar o caule, sem machucar a raiz. Depois eu pego uma menorzinha, né, que é essa daí sim, que é mais difícil ainda, né, para mim, né, eu acho muito difícil tirar sem machucar, então com essa pinça aí foi uma... E tá aí o resultado, ó, eu coloquei em vasinhos menores, reaproveitando aí, né, um potinho de iogurte, um vasinho pequeno, né, que veio com uma outra planta que eu comprei, e vou deixá-las aí para ver se aí elas enchem, conforme forem enchendo, aí eu passo, vou ir passando para vasinhos maiores. E quem foi meu companheiro nessa lida aí? Olha só! Aí, meu grande amigo beija-beija! Ele fica ali meio desconfiado, aí quando cria coragem, ele vem e toma água, estava bem pertinho de mim.